Mundo Cooperativo. Oferecimento. Cicobi. Mais que uma escolha financeira. A solução ideal para seu negócio. E Sistema OCB Espírito Santo. Conectando histórias. Mundo Cooperativo no ar. Seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre o Elninho. Esse fenômeno da natureza que traz impactos para o agronegócio brasileiro. Segundo os cientistas, o pior do Elninho ainda está por vir. Especialistas alertam para mais seca na região amazônica, temperaturas elevadas para o centro-oeste e o sudeste do país. O café capixaba é o melhor do Brasil. E hoje aqui no Mundo Cooperativo, você vai entender o porquê. Isso é um trabalho, isso é uma rotina, isso é uma evolução do seu parque produtivo, uma evolução do seu parque de mão de obra que vai tratar dessa lavoura. É um cuidado super especial no pós-colheita. Que tal passear por Gramado e ainda apreciar um chocolate único no Brasil? E a importância do selo para nós na indústria foi muito bacana. Muito bacana porque desenvolveu a nossa indústria. A gente viu que pode melhorar e pode melhorar sempre os processos fabris. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo Cooperativo. É um ninho. Você sabe o que é? É um fenômeno da natureza que afeta quem está na cidade e também quem mora no campo. Entenda um pouco mais com a turma do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Todo mundo já ouviu falar em el ninho, mas você sabe exatamente o que é e quais os impactos deste fenômeno? De maneira bem resumida, o el ninho é o aquecimento anormal e persistente na superfície do Oceano Pacífico na região da linha do Equador. Ou seja, as águas ficam muito mais quentes do que o normal, pelo menos meio grau acima da média, por um longo período de tempo, de pelo menos seis meses, naquela parte do oceano. E esse aquecimento pode se estender desde a costa da América do Sul até o meio do Pacífico Equatorial. O el ninho não tem um período de duração definido. Ele pode persistir até dois anos ou mais e, normalmente, começa a se formar no segundo semestre do ano. Também não há um padrão exato de quando o próximo episódio do fenômeno vai surgir. Mas o que causa o el ninho? Para explicar o que provoca o fenômeno, primeiro, precisamos entender o que chamamos de ventos alíseos. Os ventos alíseos são ventos constantes vindos dos hemisférios sul e norte, que se encontram na região da linha do Equador e seguem do leste para o oeste do planeta Terra. O movimento dos ventos interfere no Oceano Pacífico e empurra as águas da superfície para o oeste, permitindo, assim, que as águas mais profundas e frias cheguem à superfície. Porém, quando os ventos alíseos estão enfraquecidos ou invertem a direção, essa troca não ocorre e as águas mais quentes permanecem mais tempo paradas na superfície, podendo chegar a 3 graus ou mais acima da média, formando, assim, o el ninho. No Brasil, o el ninho aumenta o risco de seca nas regiões norte e nordeste e de grandes volumes de chuva no sul do país. E por que isso acontece? Lembra que a superfície do Pacífico está mais quente do que o normal? Pois bem, se ela está mais quente, a água evapora com mais facilidade. Ou seja, o ar quente sobe para a atmosfera mais alta, levando a umidade e formando uma grande quantidade de nuvens carregadas. Logo, no meio do Oceano Pacífico, chove muito e com frequência durante o el ninho. Acontece que durante essas chuvas, esse mesmo ar quente, agora mais seco, continua circulando e, dessa vez, desce no norte da América do Sul, inibindo a formação de nuvens e, consequentemente, a ocorrência de chuvas em parte do norte e nordeste do Brasil. Afinal, o ar que provoca a formação de nuvens é aquele que sobe da superfície terrestre para a atmosfera. Já na região sul, o el ninho aumenta a probabilidade de chuvas acima da média. Isso ocorre porque a circulação de ventos em grande escala provocada pelo el ninho interfere em outro padrão de circulação de ventos na direção norte-sul e essa interferência age como uma barreira, impedindo que as frentes frias avancem pelo país. Logo, as frentes frias ficam concentradas por mais tempo na região sul do Brasil. Fique ligado no portal oficial do IMET e no nosso canal no YouTube. Nos siga também nas redes sociais para mais informações. IMET, desde 1909, monitorando o tempo e o clima no Brasil. E quais os impactos do el ninho no agronegócio, hein? A gente preparou uma reportagem especial. Temperaturas bem acima da média em boa parte do país. Chuvas, enchentes e ciclone no sul do Brasil. O fenômeno el ninho altera as condições climáticas e impacta a produção agrícola brasileira. Por conta das irregularidades das chuvas, várias culturas, como a soja e o arroz, estão sendo afetadas. Em Mato Grosso e Goiás, produtores de soja estão tendo que fazer o replantio. Mais trabalho e prejuízo para quem tem a empresa a céu aberto. Entre as consequências, o aumento no preço dos alimentos. Estamos vivendo oficialmente o plantio de soja no Brasil. No entanto, a gente pode sentir, por exemplo, o preço do arroz hoje no supermercado. Está tendo um recorde de alta hoje. E o impacto está sendo diretamente no consumidor final. Então, isso tem acontecido e tem sido... Obviamente que tem um histórico que acompanha essa alta do arroz. Mas ele está sendo impactado principalmente pela redução da área plantada de arroz em 2022, 2023. E agora o atraso do cultivo, da cultura, por conta da maior área cultivada, que é o sul do país. Então, essa chuva realmente tem impactado no cultivo do arroz e trazido essa alta dos preços. Que hoje a área nossa está abaixo de um milhão e meio de hectares plantados de arroz. E por um outro lado, nós temos área no centro-oeste, até mesmo no nordeste do país. Pensando ali no oeste baiano, na região de Luiz Eduardo Magalhães, até mesmo na região do Tocantins. Nós já estamos já passando por um cenário de replantio. Que isso é terrível para o produtor. O produtor tem que ser muito resiliente nesse momento. Porque o desafio é grande e passar por um replantio é mais desafiador ainda a gerir custos. Porque o replantio é quase que um prejuízo já marcado para o produtor. Segundo o coordenador de nutrição e cana-de-açúcar na Brandt Brasil, todos os estados do país sentirão os impactos do El Ninho. Todos os estados vão sofrer esse impacto do El Ninho. O El Ninho iniciou em meados de agosto e a previsão é que ele vá até março. Então, todos os estados provavelmente sofrerão este impacto. O que demanda a intensidade dele ou não é o tamanho do estado e a capacidade produtiva dele. Então, um estado como o Rio Grande do Sul tem sido impactado fortemente. Talvez tenha uma influência geral na produtividade do país menor do que o Mato Grosso. Que também está sofrendo o impacto do El Ninho. Mas na questão do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no caso, é a falta de chuva. O pessoal tem perdido o lavoura. Talvez não consiga completar a previsão de plantio nacional naquele estado. Por conta do impacto que a falta de chuva está trazendo para eles. A forte onda de calor tem prejudicado também a cultura do café. E a seleção climática do Brasil tem refletido de sob maneira em todas as culturas. Mas de uma forma muito direta na cultura do café. Nós temos visto os clipes que saem diariamente, aliás, muito contraditórios. Você vê um dia uma declaração em que a condição climática está normal e vamos ter uma super safra em 23, 24. Você vê dois dias depois outra notícia em que publicam que efetivamente há um reflexo muito forte com relação a uma falta de chuva e um calor excessivo. E esse calor tem prejudicado, então, o pegamento dos chumbinhos. Nós tivemos o primeiro período que foi exatamente a florada, depois a formação em chumbinhos. Mas eles estão amarelando e eles estão caindo. Então, o reflexo é realmente acentuado e fácil de ser contrastado. Segundo o presidente do Conselho Nacional do Café, a situação é preocupante para o setor e para o agro no geral. Então, nós já sabemos que a próxima safra já está comprometida, sem dúvida nenhuma. E as temperaturas elevadas poderão comprometer ainda mais a próxima safra, 23, 24. E o reflexo que nos preocupa muito também é sobre grãos de uma maneira geral. Já existem várias arroas de soja que estão sendo replantadas. E o intervalo depois para a safrinha de milho também está nos preocupando, porque está estreitando cada vez mais. Então, não estamos falando somente de café, estamos falando de uma condição climática diversa, realmente, com calor excessivo. E essas altas temperaturas, elas refletirão, sim, na safra de café e na safra de grãos de uma maneira direta. Há uma preocupação muito grande com relação a isso. Segundo os cientistas, o pior do El Ninho ainda está por vir. Especialistas alertam para mais seca na região amazônica, temperaturas elevadas para o centro-oeste e o sudeste do país e mais chuva para a região do Brasil. Além de uma estiagem severa que deve começar já em 2024 na região nordeste. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, 2023 é o mais quente dos últimos 125 mil anos. Muito importante todas essas explicações. Bom, vamos mudar de assunto? Pela primeira vez no Brasil, um curso do SENAR está chamando a atenção para a modernização e também o trabalho nas granjas de suíno. Olha só! Saber como cuidar corretamente dos animais não é mais como antigamente o de ir e colocar a lavagem para os porcos. Atualmente, também é preciso ter conhecimento tecnológico para operar equipamentos dentro das granjas integradas. Uma coisa interessante é a remuneração. Muita gente acha que trabalhar na fazenda hoje é ruim, é pesado. No caso da suinocultura tecnificada, você vai operar tudo num painel de operação. O trabalho é leve, as casas são muito boas. A remuneração aí nós falamos entre 4 mil reais para o casal, mais bonificação por lote. Então, o salário chega a mais de 6 mil reais sem custo nenhum para o trabalhador. É um dinheiro para pôr literalmente no bolso. Então, remunera-se muito bem. A gente dá todo o treinamento, toda a preparação e ainda a gente encaminha para o mercado de trabalho. O casal Lucilene e Erenilton já estavam trabalhando numa fazenda, mas era ali na produção de leite. Agora eles vão para uma granja. Tudo isso por quê? Para poder proporcionar uma renda melhor para nós, né? Porque lá no leite, o leite caiu um pouco o preço, né? Então, já não está dando para nós mais. É, e qualquer coisa que acontece agora, fica faltando energia, já atrapalha ali na questão de tirar o leite, né? Já atrapalha bastante, perdia muito leite, né? Como faltava energia, o leite estragava. E o patrão começou a parar, a mexer com leite. Então, a gente procurou uma vida melhor para nós agora, que é mexer com granja. Lucilene, e vocês já vão de casal, né? Já têm toda essa confiança porque sabem que vão trabalhar ali. E como que é a estrutura da fazenda? Porque todo mundo fica perguntando isso, né? Como que é sair da cidade e vai morar na fazenda? É muito bom. Lá a casa é boa, a estrutura da fazenda é boa, da granja. E o pessoal são ótimo, gerente, muito bom, gostei muito. O curso de Suíno Cultura Tecnificada foi desenvolvido por dois anos. Uma imersão dentro de indústrias e fazendas para atender a demanda que os produtores tanto precisam. A mão de obra, a gente precisava de uma mão de obra que evoluísse junto com a produção de suínos, né? Então, como a produção de suínos evoluiu muito nos últimos anos, a mão de obra precisou acompanhar. E aí a gente pensou num curso que acompanhasse isso. Então a gente foi buscar essa imersão junto com os nossos extensionistas, junto com a integradora. E a gente buscou novas tecnologias, novas formas de processo. E a gente formulou esse curso aí pensando em formar grangeiros que atendessem essa demanda. Nessa primeira turma, sete casais vão sair daqui com o diploma e cinco já conseguiram emprego em granjas da região. Eu sou casado, esse é um curso para casal. Então eu e minha esposa estamos visando trabalhar, após trabalhar junto, nós dois. E é uma área que está dando muita opção de rendimento também para a família. A gente tem muita vaga e pouca gente disponível, qualificada e tecnificada para trabalhar. Então todos que estão nessa turma, aqui são sete casais, dos sete, cinco já saem empregados, dois vão para a stand-by. Então se você vier participar do treinamento, você vier e for um dos melhores, você já sai com a garantia do seu emprego. E você que tiver interesse já faz logo sua inscrição. Você vai estar entrando no ramo do emprego, no serviço na fazenda, que às vezes você não tem a oportunidade de estar tendo um serviço já direto. E com esse curso aqui já é tudo mais fácil, né? Você já sai com a experiência na prática um pouco e você vai ter a oportunidade de estar aprimorando mais e mais. E uma oportunidade que você pode estar melhorando para estar mais para frente, você está sendo um bom grangeiro. Então uma oportunidade melhor de serviço para estar indo para frente. Para participar, entra em contato pelo 9299-4779, vai fazer a inscrição conosco e vem para participar. O curso é gratuito, nós oferecemos café da manhã, almoço, lanche. A parte teórica é aqui no Sindicato Rural de Rio Verde, a prática vai para uma granja integrada. Então você vai ver a parte de ração líquida, a parte de ração seca, vai ver toda a parte de manejo dos animais. Hoje está tudo moderno, então se não qualificar, você não vai para frente. Intervalo, na volta tem um bate-papo saboroso sobre café. E é muito importante para o Espírito Santo ter um dirigente nacional com o pé no Espírito Santo. Ele conhece a nossa realidade, pode levar o nosso recado ao mundo afora e é muito bacana porque resgata as nossas culturas. Café é uma especialidade do Espírito Santo e uma especialidade também de Marcos Magalhães. A voz do café é empreendedor, comunicador, corretor, analista de mercado, acho que eu falei um pouquinho de tudo. Tem mais Marcos Magalhães, seja muito bem-vindo ao Mundo Cooperativo. Esqueci de alguma coisa? Ô Bruno, obrigado pelo carinho, realmente não esqueceu de nada. São quase 38 anos de caminhada nesse negócio do agro, nesse negócio do café no Espírito Santo e no Brasil. E realmente a gente vem se reinventando dia a dia, semana a semana, ano a ano, para sempre estar na vanguarda desse processo café. Realmente é um prazer muito grande estar aqui no nosso Mundo Cooperativo. Eu comecei falando que café era uma especialidade do Espírito Santo. É uma especialidade nossa? E agora com chancela de melhores cafés do Brasil, são capixabas? Bruno, realmente é um prazer muito grande a gente viver no Espírito Santo e ter essa característica de praticamente os 78 municípios capixabas terem café. Então, como eu estava falando antes de entrar no ar, o café aqui no Espírito Santo não é mais um produto. É o produto. Então, a gente tem o restante do agro que navega ao lado da cafeicultura. Mas realmente o café é a cara do Espírito Santo, por isso que dá tão certo, por isso que a gente ganha prêmios ano a ano. E esse ano não foi diferente lá em Belo Horizonte, na SIC, onde ganhamos o Arábica e o Conilon como os melhores cafés do Brasil. Eu, assim, posso puxar a sardinha para o nosso lado? Sabe por quê? Porque se a gente pegar os cinco primeiros colocados, Minas Gerais ficou com a segunda colocação. Mas a propriedade dos Lacerda, ali no Caparaó, é o rio que divide o Espírito Santo de Minas Gerais. Então, eu já considero que o café dali também bebeu da água do Espírito Santo, né? Para conquistar esse segundo lugar na M&M. Bruno, realmente, se a gente pegar a história, voltar no tempo, sei lá, 20, 30 anos, né? Imaginar que o Espírito Santo era um estado produtor de café Rio e Conilon, naquela época, era veneno. E a gente pegar hoje os dois melhores cafés do Brasil, serem capixabas, realmente mostra, assim, que o Espírito Santo deu certo. E com detalhe, os dois cafés que nós ganhamos são de extremos do Espírito Santo, Bruno. São bem particulares, né? Um de Una, no Caparaó, e o outro de Alto Rio Novo. Uma fronteira até então desconhecida dos cafés especiais robustos, os nossos conilonas, e que realmente fez esse elo de ligação entre o Norte e o Sul, o Noroeste e a Caparaó e a Capixaba, mostrando que de Norte a Sul tem café bom no Espírito Santo e mostrando que o cafeicultor realmente tem feito um dever de casa. Agora, mais do que isso, Bruno, a gente estava conversando também, o Espírito Santo dá certo, porque público e privado e cooperativas andam de mão dada. Aqui ninguém puxa a sardinha para o prato e além do outro. E ninguém quer fazer sozinho, né? Que ninguém consegue fazer sozinho. Então a gente tem cooperativas de vanguarda aqui no Espírito Santo, o Abriel, o Natercop, o Café Sul, cara, que mostram realmente a cafeicultura muito bacana. O setor público, não precisa falar em Capers, Secretaria de Estado da Agricultura, o próprio SETCAF do nosso querido Frederico, que deu ao Espírito Santo uma mudura muito bacana na cafeicultura. Ou seja, é isso que dá certo. Então eu acho que essa política do ganha-ganha, do público e privado de mão dadas no Espírito Santo, faz desse estado um case de sucesso na cafeicultura. A gente pode dizer que o Espírito Santo é aquela pedrinha no sapato dos cafeicultores do país. O que eles fazem lá que dá tão certo? Ou a gente tem realmente relevo, técnica, tecnologia para se produzir um bom café aqui no estado do OMM? Olha assim, é um somatório de coisas. Realmente a gente tem um estado topograficamente muito interessante. A gente vai do mar à montanha com, sei lá, 30, 40, 50, 80 quilômetros, com microclimas totalmente diferentes. Você tem uma postura pública no Espírito Santo, que nos últimos 20 anos roubou a cena, transformou o estado do Espírito Santo realmente num grande produtor de volume e de qualidade no Espírito Santo, com desenvolvimento de clones, realmente fez a diferença. Então aqui a gente tem que somar a cultura do capixaba, que o capixaba é carne de pescoço. O cara acorda, trabalha, luta, não desmorece, tem resiliência e também a parte privada e a público que dão o apoio e as cooperativas que fazem um senhor dever de casa na cafeicultura capixaba. O melhor café do Brasil é do café Cordilheiros do Caparaó, lá de UNA, como você falou, do nosso amigo Denerval. Eu já estive lá na propriedade dele e separei um trechinho para a gente ver que o Denerval já fazia café de qualidade há muito tempo. E essa dedicação dele e da família é uma dedicação, assim, de brilhar o olho. Olha só. O café na nossa família, ela começou a... Assim, exatamente o período, eu não sei não, mas tem mais de três gerações que a gente trabalha com café aqui na região. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Meu pai nasceu nessa propriedade, eu nasci, a Cristina, que é minha esposa, nasceu aqui na propriedade vizinha também, que é vizinho, e a gente é hoje. E a tendência, os meus filhos, que estão trabalhando também, ajudando nós aqui a trabalhar com café. A gente estava vendo aqui um cuidado seu com esse lote de café que está aqui no terreiro suspenso, e tem que ter cuidado mesmo, né? O que vocês prestam atenção aqui na hora de selecionar os grãos? Aqui a gente seleciona os grãos verdes, os grãos tão imaturos, a gente retira ele para ficar uma secagem legal, né? Só os grãos madurinhos, para manter a qualidade, o sabor, a doçura. E esse é um trabalho diário? É diário, né? A gente traz, faz a coleta seletiva na lavoura, do momento que está aqui, o trabalho é diário. Tem que estar cuidando, mexendo sempre, para ele ter uma secagem igual. O que o senhor espera aí do futuro? O senhor começou produzindo café normal, passou para o café especial, e no futuro? É buscar qualidade, qualificação cada vez maior para produzir cafés cada vez melhores? É, a gente já está passando por essa etapa de qualificação em cursos, de degustação, e várias, a gente tenta melhorar um pouco, para melhorar também o café. Em curso, a Cristina tem feito, o Vitor, eu, a gente sempre tem acompanhado os cursos que acontecem, no IFES, de Alegre, viajando também, conhecendo outros cafés, isso a gente tem feito. Não pode parar? Não pode parar não, é melhorar. MM, é essa dedicação mesmo, né? Tem que olhar todo dia, tem que apostar em técnicas diferenciadas. Essa reportagem eu fiz lá em 2020. Olha quanto tempo, e ele já conseguia vender café muito acima do valor de uma saca tradicional. É esse cuidado, é esse carinho, é essa preocupação do produtor que faz a diferença na hora de se conseguir um resultado como esse? Com certeza. Café especial não é uma coisa que você pula de um ano para o outro, não é uma coisa que você estala o dedo, você diz, eu vou produzir café especial. Não é isso. Isso é um trabalho, isso é uma rotina, isso é uma evolução do seu parque produtivo, uma evolução do seu parque de mão de obra que vai tratar dessa lavoura. É um cuidado super especial no pós-colheita, ou seja, não é uma coisa que se inicia como num passe de mágica. Isso é rotina, isso é uma coisa que se ganha ano a ano. E o Espírito Santo tem feito ano a ano, Bruno, essa transferência de informação às gerações que estão retornando ao campo para agregar valor às cadeias produtivas no café e levando essa mensagem de que café especial tem mercado, que café especial agrega valor, fixa o homem no campo e faz do Espírito Santo esse pequeno e grande estado a diferença no país. Eu acho que é isso. Você falou de ano, nós estamos em 2023. Qual a avaliação que a gente faz esse ano de 2023? Calma que nós vamos chegar em 2024. 2023, que está terminando. Olha, foi um ano de muito aprendizado, de muita loucura. Se você pegar a geopolítica, então, a guerra de Ucrânia, problema no Oriente Médio, insumo, problema de juros mais altos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil um governo novo. Quer dizer, foi um ano recheado de muitas perguntas, de poucas respostas, e que nos últimos, sei lá, dois, três meses vem sendo assombrado por um clima inimaginado. A gente sabia que o El Ninho estava chegando, mas a gente não sabia que esse El Ninho poderia se transformar num super El Ninho com temperaturas da água do Pacífico chegando lá. A gente nunca viu algo parecido, né? Cara, um super El Ninho, nem em 2016 a gente presenciou isso, com temperaturas do Pacífico chegando, raspando a dois graus de temperatura acima da média. Isso realmente deixa todos nós muito apreensivos, porque, Bruno, a indústria, a agricultura é uma indústria céu aberto. Se nós não tivermos chuvas compatíveis, clima compatível, independente se é café ou se é grãos, 24 é problema. Ou seja, a gente precisa ter uma normalização da questão climática para a gente ter um 24 melhor em termos de expectativa produtiva. E isso foi a tônica de 23. Ou seja, todo mundo que lá atrás previu ah, vamos ter uma super Sáfrica, os preços vão derreter, e que vai acontecer isso, e nada aconteceu. Se você pegar de abril até ontem, os preços estão mais ou menos os mesmos respeitando uma grande margem de erro. E isso faz com que a gente tenha a percepção de que o mundo já entendeu e o que pior que está não fica, e que daqui para frente a gente terá que ter, ou terá que dar condição ao produtor de preço para ele enfrentar o desafio e oferecer à sociedade um café de qualidade. Nós estamos, Marcos, com duas guerras. Sim. Rússia e Ucrânia e a guerra do Oriente Médio. Exatamente. Essas duas guerras influenciam o mercado de café? Olha assim, na realidade, diretamente não, mas indiretamente sim. Porque os grandes capitais voláteis que rodam o mundo atrás de rentabilidade, eles procuram portos seguros. E, bem ou mal, num momento adverso militarmente, esses recursos migram, como dizem os treas americanos, os títulos americanos que buscam segurança, e os mercados de renda variável, eles sofrem a volatilidade. Mas no caso específico do agro, Bruno, eu acho que a gente vive um momento diferente. Porque, assim, por pior que seja o tsunami que possa vir a varrer o mundo, eu acho que a pessoa pode deixar de fazer tudo na vida, menos de comer. Ou seja, a questão do agro, ele vai ter, assim, um alicerce melhor para enfrentar as turbulências, as adversidades. E, por isso, se você pegar todos os mercados globais e olhar as commodities agrícolas, elas não sofreram tanto quanto os outros mercados, indicando que o grande operador acredita que realmente as commodities agrícolas possam ser um porto seguro daqui para frente. Mercosul, como é que a gente avalia o nosso mercado de café aqui na América do Sul, MN? Olha, assim, não é o nosso grande parceiro comercial. Porque se a gente analisar, assim, os países periféricos ao nosso, como Chile, como Peru, como Colômbia, eles são eminentemente consumidores de café solúvel. E o Brasil é eminentemente exportador de commodities, ou seja, de café verde. Então, o nosso grande trade, o nosso grande negócio é Estados Unidos e Europa. Café verde, para quem não sabe, é o grão cru, né? Porque acha que é o grãozinho verde lá que saiu e que exportou. Porque, na realidade, você tem três tipos de café na exportação. O café solúvel, o café torrado e moído e o café verde, que é o café commodity, é o café que você vende à exportação. E dentro desse café verde, você abre um parênteses e tem os cafés especiais ali dentro, tanto com nilonga quanto com arábica, que já se exporta quase 20% da exportação brasileira de cafés especiais. Ainda pegando um pouquinho o gancho dessa exportação, a ida do nosso ex-presidente do Centro do Comércio de Café para a Ccafé, você acredita que é um sinal de que, ó, a gente está com o Espírito Santo aqui e que isso pode ser bom também para o mercado cafeiro, capixaba? Cara, eu acho assim, o Márcio, amigo, presidente hoje da Ccafé, grande dirigente do Grupo Tristão, que é um cara que tem uma competência gigantesca. E aí é muito importante para o Espírito Santo ter um dirigente nacional com o pé no Espírito Santo, porque ele conhece a nossa realidade, pode levar o nosso recado ao mundo afora e é muito bacana porque resgata as nossas culturas, né? O Espírito Santo, se nós voltarmos no tempo 50, 100 anos, Bruno, era café. Foi essas famílias que estão aqui hoje, como o Tristão, os Cotter, os Tápio, os Bredas, os Gobi, que fizeram essa brincadeira dar certo. Então, isso faz com que a gente tenha no Arcio o nosso grande embaixador do Espírito Santo da Ccafé, levando o recado e servindo de interlocução entre a OIC, da nossa Vanusa, que está lá em Londres, ao Ccafé, a todas as entidades mães no Brasil do trade e também ao governo do Estado. Eu acho que é muito importante. Já pensou? Os dois melhores cafés do Brasil? Capixabas. Presidente da Ccafé? Capixabas. Cara, exportação de conilões sendo robôs da cena? Vou puxar. Vanusa já deve ter passado de férias aqui também. Já deve ter um pezinho aqui. É prima, né? Ali de Minas Gerais, mas vem aqui para o Espírito Santo nas férias. A gente pode pegar um pouquinho disso também. Então, a gente, para fechar o bolo, daqui a dois anos vamos ser a maior plataforma de exportação de café solúvel do mundo, com três grandes plantas no Espírito Santo. Então, assim, é a conjugação perfeita para dar certo o Espírito Santo na cafeicultura. Você falou de café solúvel, a gente pode dizer que Linhares é a bola da vez para café solúvel? Com certeza. Nós temos, assim, no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, no nosso caminho da Tristão, a Real Café, que é o nosso grande baluarte do solúvel. Sim, sim, sim. Temos em Linhares a planta da Cacique já operando full e a planta da Olan também já operando, iniciando seus trabalhos. Então, assim, sem medo de errar, Linhares é a nossa grande capital do agronegócio e sem medo de afirmar, Linhares é a grande capital do café solúvel do Brasil. M&M, você também tem uma passagem pelo mercado interno. Sim. Existe um café. Sim. O café Marcos Magalhães. Isso. Como é que você vê o mercado interno? Tem aumentado o consumo? O brasileiro tem se dedicado um pouco mais a experimentar e conhecer também os cafés especiais? Bruno, tem. E até a pagar pelo café especial? Tem, tem, tem. E vou te dar um exemplo que eu falo de cadeira. O meu, porque eu posso falar. Sim. Eu comecei uma coisa despretensiosa três anos atrás, mais ou menos, antes da pandemia. Começou com quanto? Quanto foi o primeiro, o primeiro, a sua primeira entrega, a M&M? Na realidade, assim, em 2019, depois do carnaval, eu comecei o negócio. Aí eu vendi, assim, para um amigo quatro pacotinhos, para o parente três pacotinhos. Aí foi mandando, veio pandemia, quatro anos se passaram. Hoje nós estamos em 40 supermercados e padarias na Grande Vitória. Ou seja, mostrando que realmente de um pacotinho a gente deve fechar o ano aí com algumas toneladas vendidas. Então faz com que a gente tenha a percepção de que o café especial veio para ficar. O grande desafio disso tudo, Bruno, é levar a comunicação ao consumidor de falar prova, vem cá, é isso. É mais ou menos como aconteceu lá atrás com o vinho. Sim. No momento em que um consumidor prova um café especial, ele dificilmente volta a tomar o outro. Mas precisa ter esse aprox, precisa ter essa pegada de ter o discurso certo na hora certa, no consumidor certo, no grande varejo. E eu sirvo assim, Bruno, eu até brinco com os amigos que mexem também com cafés especiais aqui na montanha. Eu sou o cara que abre a porta. Eu faço o cara descobrir o café no supermercado. Mas isso é muito importante. É bom, porque em toda lança de briga, você precisa ter a ponta e o resto da lança. Eu sou a ponta que abre a porta. Aí o cara prova um café especial e vai nas feiras que inundam o Espírito Santo de café de qualidade à busca de um outro sabor. É isso. A gente precisa quebrar esse paradigma que o café tem que ser preto, quente e doce. Não é. O café tem que ter aroma, tem que ter sabor, tem que ter história, tem que levar um algo mais ao consumidor. E eu faço esse trabalho e abro porta para esse imensidão de produtores de café especial de exposição. Qual foi o sabor de café mais diferente que você já provou e que você fala assim, nossa, mas esse realmente é diferente? Cara, eu já bebi muitos cafés bons. Imagino. Do café do Jacu. Mas qual é aquele que, cara, quando eu tomo aquele, é o café. Não precisa falar marca, mas qual é o sabor que te lembra? Cara, eu bebi um café uma vez num evento da Abic, talvez há quatro, cinco anos atrás, que o café foi até campeão lá no evento e o café tinha gosto de flor, cara. Tinha gosto floral. Era uma coisa assim que eu bebi, eu falei, a gente não pode. Não ficou com nenhum aromatizante nesse café. Ele falou assim, não, cara, esse é o café dessa região. O café tinha gosto de flor, tinha cheiro de flor. Era uma coisa assim, fantástica. E aquilo me encantou e eu falei, cara, eu quero levar isso para o consumidor final. Eu quero mostrar que é possível ter um bom café com preço justo na mesa do nosso consumidor. Para mim, o que mais me marcou até hoje foi um com sabor de limão siciliano. Cara, é assim, esses nanolotes que existem... Ele chega a ser tão cítrico que você fica na dúvida se você está tomando café ou se você realmente está tomando uma limonada saborizada. É mais ou menos essa a pegada. E essa pegada dos nanolotes, que são um saco de cada sabor que você consegue fidelizar aquele aroma, aquela coisa, realmente é fantástico. então, assim, essa é a pegada do Espírito Santo daqui para frente. É levar, como disse lá na SIC também, o grande empreendedor de lá, o organizador. É levar o recado da SIC para a gôndola do supermercado, para o consumidor, para a gente buscar no supermercado esse café especial e mudar a vida de muita gente. Estamos aqui já seguindo para a reta final do nosso bate-papo. Falamos de muita coisa. Em 2024, não quero ser mãe de NAC não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não quero ser mãe de NAC. Mas o que a gente pode esperar de 2024? Cara, que pergunta difícil, né? Ainda mais com o superelninho vindo aí, né? Aquela pergunta de um milhão de dólares, como diz o outro, né? Vale um milhão essa resposta. Cara, assim, a prevalecer o que nós estamos vivendo atualmente, eu acho que o 2024 ele vai marcar com uma palavra ou uma expressão que chama-se emoções. Eu acho que nós vamos ter um ano de grandes emoções climáticas, acho que os preços das commodities agrícolas se manterão nos atuais patamares, não vejo baixa no mercado, mas eu acho que a gente vai ter que ter qualidade, tentar ter produtividade com a diversidade climática e não perder a resiliência e a fé que no final tudo vai dar certo. E isso com muita ciência, com muita pesquisa, com muito estudo e com muito trabalho também, né? Bruno, eu tenho uma máxima que diz o seguinte, não existe futuro sem educação e sem ciência. Isso aí é balela. Então a gente precisa ter conhecimento, ciência, tecnologia para a gente tentar enxergar o futuro. Fora isso, é ficar num quarto escuro. Marcos Magalhães, analista de mercado, avós do café, empreendedor e muitas outras funções. Obrigado por ter vindo mais uma vez ao Mundo Cooperativo. Obrigado pelo carinho. Quero que você volte cada vez mais para nos atualizar sobre esse mercado de café que é tão importante para o Espírito Santo e muito importante também para o país. Estamos à disposição, eu acho que o Espírito Santo não é só café, é também café, tem um mar de oportunidades nisso aqui, nesse Agro Capixaba e com certeza vamos ser ainda mais um grande Estado. Obrigado, meu amigo, obrigado mais uma vez, tá? A gente vai para um rápido intervalo e o Mundo Cooperativo volta já. Agora você vai ver um curso organizado lá em Governador Valadares, Minas Gerais, que tem valorizado a caprinocultura. Antes da prática, a teoria, no início da manhã. Nós que estamos lavando ali, molha onde? Ele vai secar onde? Da sala de aula, direto para a Fazenda Experimental da Univale, onde o curso foi aplicado gratuitamente. Uma parceria da universidade com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todo mundo bem atento aos ensinamentos dados pela instrutora do SENAR e professora de Agronomia da Univale. Tudo explicado de forma bem prática e clara. Os participantes aqui agora, eles estão retirando todo o restante da comida de ontem, porque no caso, a gente vem repondo a alimentação ao longo do dia. Quando chega de manhã, aí eles vêm aqui limpando esse coxo, retira tudo para agora colocar uma comida nova. Porque eu tenho sempre que incentivar esses animais a se alimentarem. Quanto mais come, mais produz. mas ao mesmo tempo, o mais come é todo dentro da exigência nutricional deles, direitinho, consumo normal. E ao mesmo tempo, só que fracionado, ou seja, em vários momentos do dia, eu chego aqui e coloco mais um pouquinho. Eles não comem acima do que precisam e do que aguentam, mas sim a quantidade ideal. Célio é produtor rural em Governador Valadares e se encantou pela caprinocultura durante uma viagem à cidade de Viçosa. O curso feito lhe abriu os olhos para um mercado promissor. Deu para ver que é uma atividade que está chegando no mercado com força. Apesar de Valadares ter uma restrição muito grande no novo. Já o Fábio conta que tem criação de caprinos na zona rural da cidade, porém de uma forma diferente. Agora, o produtor quer melhorar a genética dos animais e ampliar a produção. Agora, o esquema de estar em baia, de estar tratado, então é totalmente diferente. Então, tipo assim, alimentação, medicamento, é uma coisa totalmente diferente do que eu já pratico com os que eu tenho. O meu lá é regime a pasto, criação extensiva, é semi-extensiva, porque eu também trato o nicoxo quando precisa. Mas aqui, o regime é totalmente diferente. E a qualidade dos animais também é diferente. Uma genética mais pura. Então, da agora pra frente, eu estou fazendo um melhoramento de genética, aquisição de outros animais. Então, isso dá muita base pra um bom início. É a última fase desse curso, que teve duração de cinco dias, entre teoria e muita prática dentro de todo o universo da Caprina Cultura. Aqui, os participantes aprenderam sobre estrutura física, alimentação, cuidados sanitários, todos os tipos de manejo e também a ordenha, que é um dos últimos passos e talvez um dos mais importantes dentro dessa formação rural profissional. Pra poder mexer com o leite, né, gente? Faz uma bolinha. Como é que é o tamanho, né? Pro seu Fábio, o tamanho tá ótimo. Mas pra quem tem a mãozinha que não dá não, tá? Então, normalmente, eu faço a bolinha cá embaixo, tá? Ó, faço a bolinha e aperto de cima pra baixo. Pra quê? Pra poder desobstruir, tá? Então, aqui, ó, desobstruiu. Dá mais ou menos o quê? Aqueles três primeiros jatos. agora sim eu vejo como é que tá a coloração. Tem alguma coisa? Tem não, tá? Coloração branquinha, não ficou bruma, não ficou nada. De lá, então, tá tranquilo, né? Certificado que ele aceita em todos os países, né, que tem a Organização Mundial do Trabalho, uma vez que o Senar Minas, ele tem a ISO 9001, né, a certificação de qualidade. E pra quem acha que os caprinos são animais bem bagunceiros, descontraídos. Os eus, esse bode simpático no auge e vigor do seu um ano de idade, prova que essa teoria é correta. Caprino, né, já tem aquela fama de ser atentado bastante. E com o desafama? Sim. Não vou negar, não. Sim. Esse aqui é o... é um exemplo ótimo, tá? É um animal que ele é mais arteiro, sim, é um animal muito curioso, só que ao mesmo tempo é um animal muito dócil, muito fácil o manejo, responde muito bem ao manejo, não precisa ter as cabras pra poder descer o leite, não precisa ter filhote. Aqui, por exemplo, nasceu mãe pra um lado, filhote pro outro. Todo o aleitamento do filhote são os colaboradores que fazem. Música 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 E você sabia que nós estamos na época da estação de monta no centro-oeste brasileiro? Já ouviu falar? A estação de monta é o período de acasalamento dos bovinos. Em um certo período do ano, vacas e touros são confinados juntos no pasto para que as fêmeas possam emprenhar e dar à luz aos bezerros, ambas no mesmo ciclo. Desta forma, a estação de monta contribui para concentrar e organizar as atividades nas fazendas, além de aumentar a eficácia reprodutiva do rebanho. Você começa a trabalhar mais com esses animais, você tem um momento de início e fim dos acasalamentos, você passa a ter os momentos de diagnóstico de gestação, então você consegue saber quais as vacas que emprenharam ou não, você direciona o seu descarte. Isso é extremamente importante, o teu benefício principal da estação de monta é que ela vai organizar as suas atividades e você vai saber melhor como estão os seus animais e com isso você consegue tomar decisões mais eficientes. No centro-oeste, composto pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, é recomendado que a estação de monta aconteça entre os meses de outubro a março. Neste período, acontece a época de chuvas na região, o que favorece a disponibilidade forrageira. A gente trabalha com um sistema extensivo em que a alimentação das vacas é pastagem, é dali que elas tiram a nutrição. Se elas não tiverem uma condição boa alimentar, elas não têm uma boa condição para retomar a ciclicidade no pós-parto, para amamentar os bezerros que elas pariram e voltar à ciclicidade e emprenhar. Então, eu preciso que a estação de monta aconteça no momento de disponibilidade forrageira. Por isso, aqui no centro-oeste a gente fala, começou as chuvas em geral, fim de setembro, outubro começam as chuvas, o pasto começa a melhorar de condição, então, outubro, novembro você vai começar a sua estação de monta, é o que a gente recomenda. Duração, três meses, no máximo quatro. Evitar estações mais longas do que quatro meses, porque você espalha muito as atividades e você acaba perdendo aquele benefício de concentrar atividades e concentrar os partos. As técnicas utilizadas neste período de acasalamento são a monta natural ou inseminação artificial. O método utilizado deve ser escolhido pelo produtor rural através de um planejamento reprodutivo onde serão estabelecidas as melhores estratégias de manejo para cada fazenda. A gente pode trabalhar com a monta natural que é a vaca com o touro, a gente deixa as vacas e os touros juntos e os touros cobrem as vacas conforme elas apresentam o sil. E a gente pode trabalhar com a inseminação. A inseminação eu posso fazer com observação de sil, em que eu faço a observação de sil, por exemplo, de manhã e insemino à tarde, quando a vaca manifesta sil, a gente observa e daí insemina. Ou eu trabalho com a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, em que eu faço algumas aplicações hormonais, eu faço um protocolo de aplicações hormonais e com isso eu sincronizo a ovulação dessas vacas, elas ovulam todas em uma janela muito próxima de tempo e eu faço a inseminação com o dia e a hora marcado. Então eu sei os dias de manejo que eu tenho para fazer com esses animais. Posso combinar todas essas estratégias no mesmo lote de animais. Em média, quantos machos para quantas fêmeas tem um número? Tem, a gente tem um número mágico que a gente fala que é um touro para 25 vacas. Essa é a média que a gente recomenda. Você pode mexer nessa média se você tiver exame andrológico recente dos touros e se você tiver um acompanhamento do médico veterinário. Se embora passear pela Serra Gaúcha e conhecer um chocolate único no Brasil? Prepare-se! Vem aí imagens de dar água na boca. Chocolate artesanal. Está aí uma especialidade de gramado na Serra Gaúcha. em 1975 Jaime Praver foi a Bariloche e lá ele descobriu o ofício do chocolate artesanal. Se apaixonou pelo chocolate e viu semelhança entre Gramado e Bariloche, cidades frias, cidades que são muito parecidas em muitas coisas. Nesse aspecto ele trouxe para Gramado o ofício do chocolate artesanal. Então em 1975 ele fundou a Praver e lá que foi o início do chocolate artesanal em Gramado o que hoje proporcionou a Gramado ser a capital nacional do chocolate artesanal. O chocolate para Gramado ele tem aí em torno de 10% da população gramadense trabalhando diretamente no chocolate. Então ele representa o turismo ele é patrimônio cultural da cidade. Eu digo o pessoal vem para Gramado ele vem hoje tem os parques também mas ele vem pensando no chocolate e eu acho não eu tenho certeza que quem vem para cá o que recebe é o pedido leva um chocolatinho para mim quem fica lá na sua cidade sempre pede. é um produto difícil de transportar porque o chocolate puro mesmo ele derrete muito fácil mas eu garanto que todo mundo tem esse pedido para levar para seus parentes amigos. Não há como negar o chocolate de Gramado é realmente diferente diferente no sabor diferente na textura e todas essas características levaram o chocolate produzido na cidade a uma indicação geográfica a única no Brasil até o momento para chocolate artesanal A indicação geográfica é um território que se tornou conhecido ou que tem características que geram uma exclusividade para um produto ou serviço então ele é um ativo de propriedade intelectual a indicação geográfica é um registro que se faz no Instituto Nacional da Propriedade Industrial mas para a obtenção desse registro a região deve ter a reputação ou comprovar o vínculo daquele produto com o meio então quando a gente fala de indicação geográfica nós estamos falando de qualidade baseada na origem a origem do produto e o saber fazer das pessoas que vivem naquela região é que conformam uma indicação geográfica O curioso é que a cidade não possui um pé de cacau sequer como pode? Esse é o nosso desafio a gente fala assim será que a gente está no lugar errado? Mas é isso é isso que é gostoso esse desafio que é gostoso fazer o cacau chegar aqui na cidade com toda essa nossa logística vindo lá da Bahia a nossa indústria vem de produtores mais artesanais lá da Bahia produtores pequenas fazendas de lá alguns vêm do Espírito Santo então é o desafio chegar o cacau o açúcar também também vem de longe o que a gente tem perto aqui é o leite mas o resto esse é um desafio um desafio gostoso A nossa lei de propriedade industrial ela define duas espécies de indicação geográfica a indicação de procedência que é baseada na reputação o que eu preciso fazer para comprovar isso junto ao INPI obter o reconhecimento dessa indicação de procedência é mostrar que aquela região ela se tornou conhecida por produzir aquele produto e na denominação de origem é preciso comprovar que além de ter a reputação aquela região ela guarda vínculos que você comprova técnico e cientificamente do meio daquele terroir como nós já falamos com o produto A busca pelo chocolate perfeito levou o chefe Ricardo Campos a uma jornada pelas melhores amêndoas de cacau Conhecemos o lado amargo da cadeia produtiva do cacau mas por outro lado conhecemos pequenos produtores que estão revolucionando a forma de consumir chocolate Desde criança eu sou apaixonado já por chocolate por toda a gastronomia em especial o chocolate quando eu tinha ali meus 13 para 14 anos toda a nossa viagem de formatura foi paga com os bombons que eu fiz ao longo do ano as meninas vendiam então já começou a minha paixão estudei gastronomia depois em Balneário Camboriú na Univale depois disso fui para Barcelona na Espanha lá também fiz uma faculdade de gastronomia e quando eu retornei para o Brasil em 2013 de lá para cá eu dedico só o chocolate e a confeitaria como eu passei pela indústria do chocolate entendi ali todo o processo mas quando eu vim para Gramado eu senti essa necessidade de poder fazer um chocolate de origem que eu conhecesse a fundo a matéria-prima lá na fazenda buscar as melhores amêndoas de cacau e aí então buscar uma amêndoa de cacau que passou por fermentação controlada há uma grande diferença entre o cacau que abastece a indústria e o cacau de fermentação controlada e aí então eu saio em busca não só no Brasil mas em outros países também e também além de buscar as melhores amêndoas conhecer a história também de cada produtor tem produtores que passaram pela vassoura de bruxa e se reinventaram fazendo cacau especial outros que são especialistas em mudas de cacau voltei do Peru agora onde tem o cacau nativo ali da Amazônia então essa busca é muito importante porque cada chocolate me dá sabores únicos e histórias também surpreendentes também somente cinco indústrias de gramado possuem autorização para o uso do selo da IG nos produtos afinal elas precisam seguir critérios rigorosos de produção O selo IG foi um desafio a gente teve ajuda do município o município que nos ajudou com todos os custos que teve por aí para acontecer isso junto ao INPI e a importância do selo para nós na indústria foi muito bacana muito bacana porque desenvolveu a nossa indústria a gente viu que pode melhorar e pode melhorar sempre os processos fabriz os processos de qualidade a certificação de um produto autêntico a gente conseguiu certificar os nossos fornecedores também que também são pequenos fornecedores e aí eles começaram a entender o que é a necessidade de um produto de qualidade de um controle de qualidade então o IG foi uma eu digo assim a transformação da indústria nossa aqui da água para o vinho dos processos dos maquinários do nosso funcionário também ele entender o que ele está fazendo porque às vezes a gente pensa assim ah, estou fabricando um chocolate mas não a gente está fabricando o melhor chocolate do Brasil o autêntico chocolate artesanal então isso tem muita importância estamos chegando a uma das épocas mais esperadas pelos turistas que visitam o gramado o Natal mas o pensamento dos chefes chocolateiros está lá na frente a Páscoa para a gente representa boa parte do faturamento de todo o ano o Natal é muito bom a cidade está cheia de turistas mas a Páscoa para a gente é muito importante inclusive a gente tem já junto com todos os órgãos da cidade Secretaria de Turismo está buscando preparar para 2024 uma Páscoa espetacular com muitas novidades de três meses para cá se preparando para o Natal foram mais de 40 lançamentos desde panetone com ganache de avelã até chocolate de manjericão com figo que é uma delícia então nós temos muitos sabores diferentes para quem vier a Gramado se encantar com o chocolate a gente quer que a Páscoa esteja daqui a uns anos igual o Natal Luz hoje o Natal Luz está em torno de três meses quase quatro e a Páscoa esse ano vai vir com um mês de atração e assim a gente vai angariando cada vez mais para divulgar o nosso trabalho o nosso chocolate a nível Brasil e daqui um pouco ser reconhecido mundialmente é a nossa esperança Acabou! Mais um Mundo Cooperativo eu espero que você tenha gostado passou rápido, não é mesmo? Bom, para rever o programa vocês já sabem é só acessar o YouTube da Record News Espírito Santo ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela quer saber um pouquinho dos bastidores das nossas gravações é só ficar ligado nas redes sociais Instagram e TikTok no arroba BP Faustino ou nos nossos canais oficiais Record News Espírito Santo e TV Sim muito obrigado pelo carinho pela companhia e até a próxima tchau! Mundo Cooperativo Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira a solução ideal para seu negócio e Sistema OCB Espírito Santo Conectando Histórias Tchau! 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 Tchau!